Sueli, mãe de dois, vinha sempre aparecendo no canal do Elisa Silva TV, mas de alguns meses para cá a mesma não aparece mais, assim deixando saudade para o público a qual começou a gostar dela e também de acompanhar a sua história. E dessa vez já está com os quatro meses que aparece vídeo aí da Sueli, mãe de dois. Gente, lembrando, claro que o Eliseu passa muitas famílias pelo canal do Eliseu, mas em cada família existe um grande público a qual sempre adota ali uma família e gosta mais de ver a história de uma do que das outras e assim acaba aqui gostando. Então, o que acontece? Muitas pessoas já estão com saudade de ver a Sueli, de saber como é que está o processo de saúde dela, da sua vida. Das crianças e dessa forma acaba que passando muitas famílias no canal e crescendo a demanda do Eliseu e claro que o tempo também fica apertado para gravar com todo mundo. Mas, bem, e aí? Você que está nos assistindo, você está com saudade de assistir os vídeos da Sueli, mãe de dois? Comenta aqui abaixo, tá certo? Mas, bem, não sei se você está com saudade, mas muitas pessoas da minha região estão sim com saudade de assistir a Sueli, mãe de dois. Pois foi uma história a qual impactou muitas pessoas e muitas pessoas, até hoje, falam dela de bem. Até porque ela é uma pessoa ótima, a qual sempre está ali feliz e sorridente. Pois é, Sueli, mãe de dois, vem deixando saudades para muitos que fazem parte do canal do Eliseu. Para aqueles que são inscritos e os que não são inscritos também, mas gostam sempre de assistir a Sueli, mãe de dois.